Para quem não sabe, o Roblox não está funcionando. Seja bem-vindo ao canal Rafa Gameplay, aqui o canal top pra vocês de jogos, tá? E bom, pra quem não sabe, o Roblox está fora de ar. Será que ele foi hackeado? Não, galera. Ele não foi hackeado, tá? Ele não está sendo hackeado, beleza, pessoal? E será que você foi banido também? Não, pessoal, também não foi banido. Porque pra quem não sabe, a hora que você entra, ele pede pra você fazer o cadastro novamente, pra você tentar colocar sua conta, você coloca e não dá, né? Você tenta colocar. E bom, pessoal, o que eu fiquei sabendo, vai ter em 2022, acho, no começo de 2022, vai ter um servidor aqui no Brasil do Roblox. E provavelmente o que pode ser? Pode ser que eles já estiverem trabalhando na atualização, né? Porque o Roblox é atualizado. Então, eles estão trabalhando de novo nas atualizações. Os servidores talvez isso fique leve, não sei, pessoal. Mas, pra quem não sabe, mesmo vai ter um servidor aqui no Brasil. Talvez eles já estejam trabalhando, tá? Talvez, essa é a minha teoria. Talvez eles já estejam trabalhando. Aí caiu aqui no Brasil. Não sei se caiu em outro lugar. Se caiu em outro lugar, vocês me falam aí nos comentários, beleza, pessoal? E bom, pessoal, pra quem não sabe, hoje é dia de Halloween. Pode voltar hoje, provavelmente. Ninguém sabe a volta do Roblox. Parece que nem foi divulgado ainda o motivo. Parece que nem eles sabem o motivo, porque caiu o Roblox. Tava vendo uma live, né, de um youtuber lá. Ele tá fazendo uma live do Roblox lá, que caiu tudo, né? Aí, pessoal, na próxima tela parece que nem eles sabem o motivo. Eles estão tentando arrumar o motivo que caiu. Mas não é hackeamento, lembrando, beleza, pessoal? Então, não fique de fora. Tente entrar no seu Roblox pra ver o que vai voltar, beleza? Qualquer coisa, se voltar, vou tentar trazer alguma novidade pra vocês. Se vai voltar, beleza, pessoal? Bom, eu vou tentar entrar aqui com vocês, beleza? Agora aqui no Roblox pra mostrar pra vocês que ele realmente caiu, pessoal. Mas eu acho que pode voltar hoje ou pode voltar amanhã. Ninguém sabe quando vai voltar o Roblox, beleza? Vamos torcer para que volte hoje, pra termos vídeos de Roblox aqui no canal. Então, galera, você está no canal certo de games, de Minecraft, Roblox, GTA, todo tipo de jogo que você imaginar. Então já desinscreva, já ativa o sino de notificações. Se você não me segue no Instagram, esse Instagram tá na descrição, beleza? E é Rafael Gameplay, o Instagram. Ou melhor, Rafael Underline L Gameplay. Então, pessoal, vamos tentar entrar agora no Roblox pra ver o que tá acontecendo, pra estar mostrando pra vocês. Vamos entrar agora aqui no Roblox. Vamos ver o que vai acontecer. E aparece aqui. Ó, galera, eu vou estar colocando aqui agora a minha... Olha, pessoal, eu tentei entrar aqui, ó. Vou clicar em iniciar sessão. E ele não entra. E não está entrando. Então, está fora de ar do Roblox, né? O Roblox vai estar fora de ar. É, galera, como vocês viram, o Roblox não está entrando, pessoal. Vocês acham quando que vai voltar o Roblox, pessoal? Espero que volte hoje, que é dia 31 do 10 de 2021, beleza? E o galo está cantando. Tá, pessoal? Vocês acham que vai voltar hoje? Vocês acham que vai voltar quando? Mas lembrando, não é hacker, tá, pessoal? Não é hacker. Simplesmente, acho que eles estão trabalhando em as atualizações. Porque eu acho, na minha opinião, que eles estão trabalhando nas atualizações do Roblox. Estão trabalhando nos mapas. Estão trabalhando, acho que, em vários servidores. Estão trabalhando nas skins, porque parece que vai ter uma skin que vai ser, tipo, realista, humano, né? Acho que estão trabalhando naquela skin também. Ou eles estão tentando deixar mais leve o Roblox. Deve estar fazendo muitas manutenções. Deve estar, depois acho que vai estar... Mudou muito o Roblox, tipo... Não, não estou falando, não estou... Quer dizer, eu estou falando de... Acho que depois dessa queda, o Roblox vai mudar, tipo, completamente. Eu falo... Acho que vai ficar leve, sabe? Vai ficar mais leve os servidores. Eu não sei. Vamos ver a hora que voltar, né, pessoal? E qual que é a sua teoria? Me conta aí abaixo. Você acha quanto que vai voltar quando vai voltar? Qual que é a sua teoria por ter caído o Roblox? Pessoal, qualquer novidade eu vou estar trazendo aqui no canal Rafa Gameplay. Então já tem que ativar o sino para não perder os vídeos, tá? Já compartilha para o seu amigo, aquele lá que quer saber das notícias do Roblox. E você também, que não sabe, já deixa o like, beleza, pessoal? Então, bom, espero que Roblox volte, né, pessoal?